Oi galera, tudo bem? Então meninas, eu vim falar do vídeo que eu fiz limpando aqui a área. Eu fui limpar, limpei, lavei, lavei louça, fiz tudo. E quando eu fui, aí colocamos o vídeo, quando eu fui ver cadê o final que eu tava finalizando, o final de tudo pronto, de tudo limpo. Não coloquei porque eu achei que eu estivesse gravando e eu não tava. Aí eu falei, nossa, tá pela metade. Aí o que acontece? Eu tenho que prestar mais atenção. Falei, gente, eu tenho que prestar mais atenção. Mas não é, gente. É muita correria do dia a dia, sabe? Às vezes a gente acaba esquecendo. Desculpem, mas o final ficou tudo limpo, tudo lavadinho. Qualquer hora eu mostro aqui pra vocês de novo. Aí eu vou prestar mais atenção. Falei, gente, eu tenho que prestar mais atenção. Ó, foco, foco. Porque faz e esquece, sabe? Às vezes não faz direito. E aí ficou assim, mostrou só eu limpando, limpando. E o final, depois de tudo limpinho, lavadinho, não mostrou. Falei, ah, meu Deus do céu. Eu achei que eu estivesse gravando o final e não tava. Aí colocou só aquilo mesmo. Mas tá bom, quando eu prestar mais atenção, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada. Já tá vendo? Tá se inscrevendo? Tá deixando o like? Tá bom? Tchau, gente. Oi, meninas. Então, ó. Eu tô pretendendo fazer regime. Aí hoje vai ser no último dia que eu tomo refri. Ficou muito pontinho. Mas só, ó. É pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove bolinho de queijo. Eu comi mais um. Dez. Ó, que delícia. Acabei de assar. Um, dois. Muito bom. Então. Hum. Eu tive que dar uma saída. Esse aqui é o refri, mas eu disse que é o zero açúcar, sem açúcar, tá? Eu tive que dar uma saída, gente. Gente, eu tenho que parar de comer. Eu falei, meu Deus, eu preciso parar de comer, me controlar, porque eu tô engordando muito. Eu tô com 20 quilos acima do meu peso. Eu engordei muito de dois anos pra cá. Por causa da pandemia, então, a gente, essa ansiedade, né? Essa, essa aflição aí, né? Aí eu só comendo, comendo. Muita ansiedade, ansiedade. Mas eu sempre olho pra Deus tirar essa ansiedade de mim. Então, ó, o que eu comprei. É uma jarrinha de suco. É grande, ó. Ó. Um palmo. Mais de um palmo, ó. Um palmo e um dedo. E ó, que graça. 16 reais. Tava em promoção. Ó. Aí eu vim comprar pra pôr suco. Eu tenho um aí, mas eu quase não uso. Aí eu gostei dessa, eu comprei. Enquanto isso, eu vou comendo mais um bolinho. Ó. Comprei. Ó, que graça, gente. Tá vendo? Então. Aí eu comprei essa. Essa. Gente, eu peguei três. Ó. Eu me arrependi. Eu falei, ai, eu podia ter pego mais umas duas. Porque eu tenho aí. Tenho mais umas. Eu tenho, né? Mas. Eu falei, nossa, eu gostei dela quando eu vi. Tinha toda transparente e tinha com isso aqui vermelho. Com isso aqui vermelho, ó. Muito bonitinha. Sabe quanto, gente? Sete e oitenta. Sete e oitenta. Ó que graça. Sete reais e oitenta centenas. Aí eu trouxe. Três. Então. Acho que não é ruim. Que delícia pra estar um geladinho. Eu tenho que parar de comer essas coisas. Tem que ter que comer essas coisas. Tem que ter que comer um pouco. Ó. Que gracinha. Esse aqui tava nove e noventa e nove. Dez reais. Ó que graça. Eu amei. Eu achei tão bonitinho. Ó. Aí eu comprei um. Dois. Três. Quatro. Então. Paguei nos quatro. Quarenta reais. Muito bonitinho. Eu gostei. Achei uma graça. Aí eu comprei. Pãozinho de queijo. Né. Aí eu comprei também. O pãozinho de queijo. Eu adoro. Eu não sou mineira não. Mas eu adoro pão de queijo. Gente. Que delícia. Então. Eu fiz o vídeo do. Limpando lá. Gente. Que eu já falei. Eu expliquei. Vou explicar de novo. Eu esqueci. Eu achei que eu tava filmando. Mas eu não tava filmando. Eu tenho que prestar mais atenção. Entendeu? Mas sabe que aqui é muita correria do dia a dia. Sabe? Aí a gente fica assim. Ó. Eu quero agradecer. Vocês que estão. Se inscrevendo no canal. Estão deixando o like. Estão ativando o sininho. Tá? Aí sempre que vocês forem assistir. Não esqueça gente. De curtir também. Tem que passar sempre a curtir. Pro. 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 Conteúdo. Entendeu? Né? Aí eu sempre olho. Gente. Eu fico ali. Olhando. Olhando. Mas tá assim. Eu amei. Mas tá assim. Eu gostei. Eu achei tão muito. Mas tinha uma ingraça. Gente. Não. É assim. Esse que esse dedo. Esse dedo. Tem que ficar assim. Levantadinho. Eu. Então. É. Como é que se diz. Eu fiquei pensando. Eu falei assim. Vou começar a gravar. Aí agora. Minha vida é um livro aberto. É um livro aberto. Passou todo mundo. Então. Espero que vocês tenham gostado. Estejam gostando. Dos meus vídeos. Também. Entendeu? Aí quando eu fizer. Quando eu tiver. Sendo inscrito. Agora eu vou contar um pouco. Da minha história. Pra vocês. Então. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou me acabando. Com o queijo. Que delícia. Hoje eu não vou comer mais nada. Estou comendo só fome de queijo. Vou começar. Fazer suco. Pra me tomar noite. Durante o dia. Gente. Vou começar a fazer isso. Parar com essa ansiedade. De tudo. Sabe? Se eu fico nervosa. Eu como demais. Se eu fico ansiosa. Eu como demais. Sabe? Né? Cada um tem. Né? Só Jesus na causa. Então. Aí eu fico. Não. Só como. 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 Sabe? Mas eu vou procurar fazer suco. De manhã. Ao invés de eu comer. Dois pães. Vou tirar. Vou comer suco. Comer bastante banana. Né? Vou procurar fazer sopão. E vou ensinar pra vocês também. Porque antes. De eu ter a. As gêmeas. Que eu tenho. Tenho uma de 24 anos. E tenho uma gêmeas. De 14. Fizeram 14 agora. Então. Antes delas. Eu era muito magrinha. Eu. Eu tinha. 68 quilos. 68. Depois. Pra 70. Depois. Fui pra 80. Agora. Tô com 90. Muito acima do meu peso. E eu quero. Perder. Nem que seja. Uns 10 quilos. E eu vou começar. A fazer. Sopão. Brinjela. Gente. Antes delas. Eu tomava muita brinjela. Água de brinjela. Pegava brinjela. Lavava. Cortava. E deixava ali. Numa vasilha. Numa garrafa. Com água. E tomava. Durante o dia inteiro. Mas ó. Muita. Tem pessoas. Que ficam com dor de estômago. Porque a brinjela. Ela é muito forte. Eu vou começar a fazer isso. Vamos gente. Mulherada. Que quer também. Perder um pouquinho de peso. Vamos. Ver se a gente consegue. Bater uma meta aí. Assim é bom também. Que eu. Fico incentivada. Também. A fazer. Entendeu? Vou começar a fazer isso. Acho que eu vou começar a fazer. A partir de amanhã. Porque a partir de amanhã. Não tem mais o problema de queijo. Então já vou comer tudo hoje. Então. Gente. Essas foram. Por causa das minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse outro. Ó. Mas eu gostei da minha passinha. Ó. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Tá gente. Que vocês tenham gostado. Um beijo. Um beijo. Fica com Deus. Que Deus abençoe. Eu amei vocês. Tá. Que Jesus. Venha enviar. Enviar anjos. Sobre vocês. Na casa de vocês. Muito obrigada. Pelo carinho. Tá. Se eu puder ajudar vocês. Também. Um dia. Mas depois. Que vocês resolverem. Também. É. Ser YouTube. Tá. Eu também. O que eu puder ajudar vocês. Também. Eu também. Não sei. Negócio de. Eu acho que tem espaço aí. Para todos. Né. Acho que. É um. Ajudando o outro. Né. Uma. Ajudando a outra. Entendeu? Né. Mas cada um. É cada um. Né. Cada um. Tem o seu jeito. De ser. Então. Tchau gente. Beijo. Fica com Deus. Fui. Fui. Fui.